Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês podem ver, é pra montar a minha árvore de Natal. A minha árvore de Natal não é tão comum assim, né, já que ela é rosa e pequenininha, mas aqui em casa a gente também tem árvore verde tradicional lá na sala. Porém, no meu quarto, há uns dois anos atrás, eu acho, eu comprei esta árvore linda, rosa. Então, acho que eu demorei até pra montar a minha árvore, aí o pessoal já tá montando, né, desde o final de novembro, eu acho. Mas, né gente, nunca é tarde, então vamos montar. É, enquanto eu vou abaixando aqui as folhinhas dela, eu vou contar pra vocês um pouco da história dessa árvore. Seguimos. Há uns dois anos atrás, acho que foi, uns dois anos, uns dois natais atrás, eu decidi que eu queria uma árvore branca. Vinto, rosa. Branca não. Só que... Eu ia visitar os lugares, as lojas pra comprar e eu não achava. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou comprar a branca. E aí, como eu fui na Havan, Havan é uma loja que eu acho que já tem na cidade de vocês, porque Havan tem em todo lugar, né. Enfim. E aí, eu vi um pisca-pisca rosa, pensei, ah, vou comprar a árvore branca, já que eu não vou achar a rosa mesmo, né, quase impossível. E vou comprar o pisca-pisca rosa. Aí tá, fui lá, comprei o pisca-pisca rosa. Só que eu fui no Big, e aí, eu vi lá uma montoeira de árvore branca. Deu, ah, que bom, consegui a árvore branca. De repente, no meio de todas elas, tava uma rosa, sozinha, assim, sabe, esperando por mim. E aí, claro, não podia deixar de pegar. Peguei super animada, pensei, nossa, é o destino, né, queriam que eu tivesse uma árvore rosa, agora eu vou ter árvore rosa. Só que a gente continua andando pelo Big e tudo mais, e de repente, gente, eu vi um lugar, assim, cheio de árvore rosa. Sim, não era o destino, era porque alguém tinha pego e tinha largado ela, tadinha. Mas, enfim, né, ainda bem que tinha, então, uma dica aí pra vocês, não sei se ainda tem, mas acredito que deve ter. Tinha um cestão, assim, de árvore rosa e um outro de árvore branca, desse mesmo tamanho. E foi bem baratinho, até, então, quem tiver interesse, dá uma olhada no Big. Enfim, gente, fiquei bem emocionada quando eu consegui a árvore rosa, assim, mesmo que ela não tenha sido a única por um momento, eu achei que ela era a única só pra mim. Mas, tudo bem, vamos montar aqui. Bom, já arrumei os galhinhos e agora, então, vou pôr o pisca-pisca. Eu acho que você primeiro vai colocar o pisca-pisca antes, que daí dá pra você encostar ele bem no caule da árvore. E, enfim, vou botar o pisca-pisca. O pisca-pisca é rosa, porque, como eu falei, eu achei que eu ia conseguir uma árvore branca só, então eu comprei o rosa. E agora ficou tudo muito rosa, mas, e daí, sabe? Eu gosto de rosa e o pisca bonito. Então, vamos desenrolar aqui, porque vai tá difícil, porque que eu não desenrolei antes do vídeo, né? Mas, vamos lá. Então, vamos enrolando, né, gente? Sem segredo. Às vezes, eu me atrapalho um pouco. Não sou a pessoa mais habilidosa pra montar a árvore de Natal, não, gente. Olha, vou ser bem sincera, viu? Agora que eu coloquei o pisca-pisca, eu vou começar a colocar as bolinhas. Aqui eu tenho bolinhas de vários tipos. Prata fosca e prata brilhosa. Rosa fosca e rosa brilhosa. E também tem as menorzinhas, que são dourado fosco, dourado brilhoso e dourado com glitter e brilhoso, no caso, né? Que brilha com glitter e fosco. Essa também tem que deixar espaço pros outros enfeites. Então, eu acho que todas as bolinhas que eu tenho aqui vão ser muitas. Vamos colocando e vendo. Como vocês podem perceber, eu não uso uma ordem pra pôr as bolinhas. Eu vou simplesmente colocando, eu acho que vai ficar bonitinho. Então, eu não sei se você tem alguma... Não regra, mas algum jeito de organizar. Me conta aqui. Porque eu não tenho. Já tentei começar a organizar, mas aí chega na metade, já não tô mais organizada. Então, eu prefiro ir colocando mesmo de qualquer jeito. E aí, depois, qualquer coisa, se achar que tá muito, se tá muito perto uma da cor da outra, por exemplo. Porque eu não vou colocar outro dourado, que eu já coloquei ali. Daí, eu vou trocando. Eu tenho dois efeitos. Esses que são maiores, que é esse soldadinho aqui, que eu trouxe de Londres ano passado. E esse Papai Noel aqui, que já é bem velhinho. Na verdade, não sei se o Papai Noel eu vou pôr. Vou colocar e ver como vai ficar. E esse soldado é gigante, né? Mas eu coloco porque, né, gente? É de Londres e, enfim, é uma lembrança aí. Tem essa bengala, que já é bem antiga aqui de casa. Mas que eu acho uma fofura. Então, eu vou pôr também por aqui assim. Ano passado, na loja das americanas, eu comprei esses biscoitinhos. Gingerbread, né, que se diz. Eles são uma fofurinha. Então, vamos achar espaço pra eles na minha árvore rosa. Ano passado, quando eu viajei pra Londres e pra Paris, eu trouxe vários chaveiros. E aí, eu transformei esses chaveiros também em pigentes de Natal. Tem esses três aqui de Londres. Que é o ônibus, o Big Ben e a carruagem. A carruagem é tão linda que eu nem tirei isso aqui. Eu pendurei assim mesmo na árvore ano passado. E de Paris, eu trouxe daí as torres. Eu também uso como enfeite de Natal. Bom, e aí nesse ano, na minha viagem de Londres, eu trouxe esses enfeites da Paper Chase. Já falei aqui no meu vídeo de comprinhas. Quem quiser, o link vai estar aqui na descrição. Eles são muito fofos porque eles têm o Papai Noel em diversos pontos turísticos. Tanto de Nova York, quanto de Londres, de Paris. Então, é a primeira vez que eles serão utilizados. Depois de eu colocar os enfeites principais, eu vejo. Se eu achei que faltou algum espaço, sim. Eu vou colocando mais bolinhas. Já que eu tenho bastante bolinha. Eu gosto de árvore bem enfeitadona mesmo. Assim, cheira as coisas. Só que tem gente que tem a manha, né? Pra fazer isso. Eu não sou muito boa com enfeite, eu acho. Não, essa aqui já vou tirar daqui que eu não gostei. Agora, vamos colocar a estrela lá no topo, né? Não sei ainda como é que eu vou pôr. Deixa eu ver se só assim já tá bom. Pra quem quiser saber a estrelinha, eu comprei na loja dos americanos também. Então, agora, vamos ligar o pisca-pisca. Gente... Gente... Que é novo. Que babado. Queimou. Vocês viram? Que estourou. Ai, gente. Que medo. Ai, não acredito. Fail. Ó. Queimou. Queimou mesmo. Ai, gente. Agora eu fiquei triste. Não vou conseguir mostrar pra vocês a minha árvore ligada. Que dó. E agora? Gente, enquanto eu não compro um outro pisca-pisca, acho que eu vou colocar essas bolinhas aqui da Imaginária que ficam atrás da minha capiceira. Eu pensei em colocar rosa, mas acho que vai ficar muito rosa. Então, vamos colocar as bolinhas. Espero que não fique muito pesada. E que fique bonito, né? Porque... Sério, gente. Que susto. Nossa Senhora. Pra dar uma iluminadinha por enquanto. Enquanto eu não compro uma nova. Ai, que dó. Bom, gente. Assim como a vida, né? A minha... Árvore de Natal. A minha... Meu vídeo, né? Montando árvore de Natal. Achei de surpresas. Então, eu tive que substituir o pisca-pisca por essas bolinhas aqui que não piscam. Então, minha árvore de Natal tem pisca-pisca que não pisca. Se caso eu comprar, até eu publicar esse vídeo, eu ponho algumas imagens também pra vocês. Do... Da minha árvore já com pisca-pisca, né? Mas se não, eu mostro em outro vídeo só pra dar um gostinho. Assim, ai, gente. Agora tem pisca-pisca. Vocês acham que ela ficou super bonitinha? Deixa eu colocar esse aqui mais pra baixo. Super fofa. É a minha cara, assim. Cheia dos bonequinhos fofinhos. Das bolinhas combinando. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mesmo com esse pequeno incidente. Caso vocês já tenham montado a sua árvore de Natal, me conte. Me conte como são seus enfeites. Do que vocês gostam. Se vocês fizeram ela bicolor. Como é que foi. E... Enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Desculpa aí pelo imprevisto. Mas fazer o quê, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Muitos e muitos beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.